Já é possível ver o trabalho sendo realizado nas águas do rio Capibaribe. Teve início o processo de dragagem da calha natural de trechos do Capibaribe e da foz do rio Beberibe. Serão 18 meses de trabalho e mais de 100 milhões de reais investidos para o novo corredor de transporte. Nós começamos essa dragagem, ela vai levar um pouco mais de um ano. Vamos construir sete estações ao longo, uma delas aqui no Parque de Santana, ao longo dos 14 quilômetros de rio, que vão desde a BR-101 até a Casa da Cultura e da Casa da Cultura até a Aprendiz de Marinheiros, para que nasça aqui um corredor fluvial. Lixos, escombros de antigas construções, tudo que for restritivo à navegação será retirado. A Prefeitura do Recife está integrada ao projeto. O prefeito, Geraldo Júlio, assinou um acordo que vai permitir a retirada de famílias que moram em Palafitas, na margem do rio, área central da cidade. O município está integrado e vai colaborar com tudo que for necessário. Mas assinamos hoje aqui um convênio para retirar 832 famílias que estão morando em Palafitas, junto à estação central e também para ceder o terreno onde vai ser instalada a estação aqui no Parque Santana. Então essas são as ações imediatas que fazem parte do convênio, mas vamos estar junto do governo do estado nesse importante projeto que resgata o rio Capobarim para a cidade de Recife. Quando estiver pronta, a hidrovia vai transportar 335 mil passageiros todos os anos. Doze barcos farão o transporte em duas rotas, à norte e à oeste. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.